A cor e a pretensão, a dogrão e Que tarde eu sou 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 Eu me lembro a ti Eu me lembro a cada dia, a cada minuto Eu me lembro a má vontade, a tua promessas Ao teu querer, canto com o poder E tarde eu vou, me lembro a ti